Quem é a moça com brilho de Copacabana Com seu balanço, desfila o sorriso pro ar Ela é a moça com brilho de Copacabana Se ela soubesse que é a minha luz do dia Até o sol sair Pra ver ela passar Trazendo o meu amor Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Ela é a moça com brilho de Copacabana Ela é a moça com brilho de Copacabana Vem, vem, meu bem, chegou Trazendo o meu amor Vem, vem, meu bem, chegou Trazendo o meu amor Quem é ela?